E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? A câmera, como sempre, trolando a nossa vida, né? Separei 5 vídeos pra gravar aqui, 500 mil vídeos. E aí, eu liguei a câmera e a câmera quer ter um fiapinho de bateria. Aí, minha cara é o quê? Ô, palhaça! A câmera adora me trolar. Eu espero que não esteja saindo barulho de chuva, porque tá chovendo, tem aproximadamente 48 horas. Eu já estou mofando e não tenho mais como esperar a chuva parar, porque eu preciso gravar agora. Então, a gente vai rezar e vai! Estamos no canal do Emega Rap. Eu fiz reação de uma outra música dele e aí vocês comentaram lá Ed, fez reação de tal, tem que fazer reação de tal. O que é o seu quer? A regra é clara. Tá bom, meu bem, calma. Você que manda aqui. Vamos lá. Vamos fazer reação dessa também, que também é um feat com o PTK. Se você não viu a outra, eu vou deixar aí no final do vídeo. E vocês falaram que fez reação de uma, tem que fazer da outra. Então, vamos fazer da... Eita! Já deu play aqui. Então, vamos fazer da outra. E play! O PTK. O PTK é diferente. O PTK. O PTK é diferente. Eu vou fazer isso. Muito proszę. Ou você não entendeu, tudo parece desinteressante Por falar que eu fiquei arrogante, ninguém entendeu Sabe o que aconteceu Eu fiquei tipo o Verdito, entra marrando o conflito Pois não penta pra ninguém Tipo o Verdito, tiro onda com o inimigo Mas nesses caras são quem? Eu tô tipo o Verdito Mexeu com algum dos amigos, amou sua cora no tapa Sem trocadilho, cê vai levar soco no meio da sua napa Ela joga bunda pra mim, eu deixo a puma dela de tapa Bola no Kamehameha, desliga a câmera que eu só tô dando fumaça U, P, T, K 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 Eu fiquei tipo o Verdito Entra marrando o conflito Pois não penta pra ninguém Tinha um Verdito, tiro onda com o inimigo Mano, esses caras são quem? Muito elegante, não foca em mim Rec meio que não para de subir Forma base, eu te amasso fácil Imagina, mano, de super saia de Eiei, ah Tipo o Verdito na track, né? E ela gosta demais, aham Pega o lugar Não tô de black Quê não tem espaço pra black Empilhando muito on-rack Olha, tá na cara, quem dispara se prepara Bala, bala, bala Muita, bubom Care dentro, não arruma nada Mal, tá me tentando, tá crescendo, Goku Tenta absorvendo que cê vai sacos, foto Tipo um vinito, olha Raurazo Tô sempre sorrindo porque o pai tá o nóis U, bu, 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 bu Não é milhões, falo que é bilhão É trilhão, escapata a multidão É meu poder de luz Café, toma de luz É o fim dos almas O super saia de luz Lá no futuro tem um cara Que dizem que alguém não é nada Que ele usa maçolava Imortal e várias paradas Vamos ver isso na porrada Peguei essa grana lá na corporação Tudo em busca do futuro, cara magnado Tudo vai ser esperado, olhando pra minha cara E o bravo da brava tá muito mal Faz assim, joga pra mim Pra te te algum, você é incrível, ruim E te sei logo, um copo de len Te mando pra bala e golpes mais de ninguém Tá normal, vai baixo descolado Eu não sou um cara legal Repara na minha raça, o nosso potencial Eu sei que sou mais forte que Godi tá no final Eu sou eu, eu sou eu, eu não aceito a Godi Tá rei do alto, tu é nem Deus desse planeta Esse cara sou eu, ah, ah Cê não entendeu, ah, ah Tudo parece desinteressante Eu ouvi falar que eu fiquei a rodete Ninguém entendeu Sabe o que aconteceu Eu fiquei tipo Vedito Muita amarrada o conflito Mas não veio dar pra ninguém Tipo Vedito Tira o onda com o inimigo Vou nos escolas ou o que? Tipo Vedito Menino, é mega happy Já me faltam palavras pra você Entendeu? Eu fiquei com a sensação que eu já ouvi essa música Não sei se eu tô ficando louca Mas me deu essa sensação Eu acho que eu não ouvi Porque a música acabou de sair E a que eu ouvi foi a que eu gravei reação Então a certeza que eu não ouvi essa daqui Mas não sei por que Me deu um déjà vu na cabeça Como se eu já tivesse ouvido Muito zica O beat realmente é diferente O PTK fala ali no começo Esse beat é bem diferente Ele realmente é Ele tem várias nuances Ele vai mudando Ele tem os toquinhos ali No final Eles tem várias pausas Ele acelera Ele diminui É um beat bem interessante E eles quebraram em cima desse beat Eles usaram nessa música aqui Muitos sons, né? Tipo Vários sonzinhos com a boca Que você já sabe É aquilo que gruda na tua mente E você vai querer ouvir Várias e várias vezes O link vai estar aí na descrição Eu achei muito legal o lyric também Achei muito massa As pauses do beat Aquela parte que ele vai falando P, T, K Que vai tipo cortando a imagem Achei bem legal Essa sincronia do videoclipe com a música O link vai estar aí Eu vou deixar no final do vídeo A outra que eu fiz E ação dos dois também Pra você assistir E não esquece de assistir O corte da live Porque tá muito foda Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram A GritouCinderLiveIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Eu vou Cantar pra você acordar Bolar quando você dormir Dançar pra gente se amar E escrever quando você partir Eu vou cantar pra você acordar Bolar quando você dormir Dançar pra gente se amar E escrever quando você partir Eu sou do tipo que não gosta de se amarrar Mas se for com você eu posso até rimar Brincar de amar Só pra te atiçar Eu não vou te dar Vai ter que conquistar Pra do meu lado estar Que seja eterno quanto durei Dure o que tiver que durar Ela é do tipo que não fala e adora besteira Ele com a calça leve Eu jogo a rima e adora a cerveja Fidelidade de segunda a sexta E no rolê sem me trama Pega na minha mão E finge que é a primeira Controla a emoção Que eu vou te dar canseira E eu te avisei Não fala baboseira Me proporcionou uma noite de doideira O corpo diz O que a mente tá cheia Comandante ninja e sua bandida Me olha no rosto, me mira Fascina Pique ouro bruto, lapida Ensina Hoje eu te quero, faço despida Quero brindar e fazer de novo a vida